Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ar aqui, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui de Capital Slave. Vamos continuar jogando isso aqui, tá lindo. Por que que esse cara criou esse negócio aqui do meu lado? Tá zoando, pô. Oh, ei não, pô. Esse lugar aqui é meu. Canais de cara, porra. Tá bom. Galera, é o seguinte, no último episódio, nós produzimos o nosso primeiro software, né? Nós estamos vendendo o nosso Sound Editor. Lembrando que esse vídeo player aqui eu tô comprando de um outro cara e revendendo ele, isso tá tranquilo. A mesma coisa pro sistema operacional. A gente faz uma grana com ele, não é muito dinheiro, mas faz algum dinheiro, então deixa aí vendendo, tá maravilhoso. Mas lembrando que a maior parte do nosso lucro tá vindo dos computadores, tá? A gente tá dominando o mercado de computadores, tá dando bastante dinheiro. E em segundo colocado, nós temos nossas printers, né? Nós não estamos exatamente fazendo muito dinheiro com o mercado de software ainda, tá? Mas eventualmente a gente vai conseguir, eu espero. Então isso tá ok, galera? Vamos continuar aqui? O que nós estamos esperando nesse momento? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós estamos esperando essa tecnologia aqui, tá vendo? Então precisa aqui de seis meses pra completar. Daqui seis meses, então, nós vamos conseguir construir o AKOS, né? Lembrando que a gente vai continuar ali investindo na tecnologia dele, né? É bem importante isso. Essa tecnologia aqui nós vamos continuar investindo de dois em dois anos pra dar uns saltos aqui tecnológicos, né? Talvez eu coloque até menos, eu coloque de ano em ano pra gente ir ganhando vantagem competitiva mais rápido. É, talvez a gente faça isso, galera, na nossa primeira rodada aqui. Então, a gente tá indo muito bem, obrigado. Infelizmente o Saúde Editor, de fato, não tá me dando dinheiro. Eu gostaria de estar vendendo mais dele, aparentemente... Bom, eu ocupei todo o market share, né? Tem muito que eu possa fazer, na verdade. Essa é a grande sacada. A demanda dele é bem pequena. Será que se eu diminuir um pouquinho o preço, eu consigo aumentar a demanda? Talvez, eu não tenho exata certeza. Galera, eu vou arriscar uma coisa aqui. Aqui em Crawford's View... Deixa eu olhar uma coisa. Deixa eu olhar uma coisa. A gente vai arriscar um negócio. A gente vai arriscar um negócio. Bem arriscado, bem arriscado, mas vamos lá. Computadores Mifflin. Esses caras estão com um bom market share. Mas aqui em Manifí quase não tem market share. Então, vamos lá pra Manifí. Vamos lá pra Manifí. Clicar aqui. E vamos tentar abrir uma retail de computer store aqui. Só pra gente ter uma ideia, a gente vai precisar aqui de uns 16 milhões, né? Pra fazer uma brincadeira dessa. Pra ter uma printer bem ali. Olha que lugar insano que ele tá aqui. O 78 de Coenza. Uau. Eu acho que eu não tenho oportunidade de fazer um de 78 aqui, certo? Quase certeza que não, galera. Quase certeza. É uma pena, né? Pena. Tá bom. A gente não vai pegar 78, mas vai pegar ali... 66. 66 já tá bom. 66 já tá ok. Aqui é 60. 60 também. Eu consigo colocar? Não consigo. Deixa eu... Melhor. Um pouquinho melhor pra ver. Eu não consigo pegar 66 aqui também. O máximo que eu consigo aqui é 54. Tem 60 aqui. Por 15 milhões, 15,500. Eu tenho 60 aqui também por 16, tá bom? Com 20 milhões eu consigo abrir aquilo ali, tranquilo. Legal. Beleza, galera. Eu não acho que a gente vai conseguir um lugar muito melhor do que isso aqui, não. Realmente não acho. Então, 60 pontos aqui nesse lugar. 15 milhões e 600. Então, o que eu vou fazer, galera? Olha só. Eu vou emitir algumas bounds. Eu acho que... Bom, conseguiria pegar dinheiro da revolver aqui, mas eu acho que bounds é melhor. A gente vai emitir aqui 20 milhões de bounds. Vamos tentar pagar em 7 anos. Uau. Anual interest de 1 milhão. Uau. Uma bela grana, né, galera? Mas vamos lá. Vamos lá. Acho que vai dar certo. Vamos emitir essas bounds aqui. Perfeito. E vamos abrir uma loja aqui. Computer Store. É o nosso forte. 60 milhões aqui, ok. E aqui... Era? Esqueci a configuração, galera. Configuração correta, né? Configuração correta. Cadê? Nossa. Isso aqui. Configuração correta é Sales, Sales, Portrait. Aqui no segundo. Sales, Sales, Portrait. Voltar pra cá. Ok. Sales, Sales, Portrait. Advertising. Sales, Sales, Portrait. Vou conectar essas coisas. Portrait. Sales. Advertising vai ficar dessa forma aqui. Certo? Perfeito. Tá, galera? Então, aqui nós vamos linkar os nossos produtos. Nós queremos comprar... Vamos comprar só da gente primeiro. Colocar aqui, Desktops. Vamos colocar aqui, Impressoras. E vamos colocar aqui o nosso Editor também. Sound Editor. Ok. Vamos ver o que vai rolar aqui. Ah, é Advertise. Bem importante. Vamos trabalhar com um bom Advertise aqui. Esse aqui é 2,41. Esse aqui é 2,21. Bem mais barato. Investir um pouquinho mais pesado aqui. Colocar um pouquinho de treinamento. Vamos ver se vai acontecer, galera. Ver se os produtos vão chegar aqui. Se não me engano, eu tenho somente esses produtos aqui. Vou colocar aqui de 180. Printer. Vou colocar um pouco mais barato. 190. Computadores. A gente vai chegar aqui para arrebentar. 290. O que vai rolar aí? A gente ganha esse Market Share rapidamente aqui. Já está vendendo, né? Já está vendendo. Supply está baixo. Era o esperado, certo? Era o esperado. Supply aqui tem bastante. Supply aqui também tem bastante. Está fazendo grana. Mais uns computadores. O supply está baixo. Porque imagina eu que a gente esteja vendendo todas as unidades que nós temos, tá? Então a gente não vai conseguir ganhar Market Share com isso. O que isso significa, galera? Significa que nós temos que abrir outra fábrica. Basicamente isso. Essa fábrica nós podemos abrir aqui em Crawfordville. É melhor abrir aqui, né? Eu vou abrir uma segunda fábrica. Depois a gente pode consolidar essas coisas. Nós vamos abrir uma segunda fábrica grande aqui. Factory Medium. Colocar ela aqui. Perfeito. Vamos configurar ela para computadores. Aperta a fábrica aí. Deixa essas coisas acontecerem. Eu queria linkar automático, né? Por favor. Não deu. Deu ou não deu? Pronto. Linkou. Deixa eu fazer aí, por favor. Deixa eu fazer. É a fábrica 5. Fábrica 5. Cadê? Computadores. Calma. Perfeito. Computador chegou ali. Interno ou interno. Tranquilo. Vou usar aqui um pouquinho. Está vendendo ele de quanto aqui? 103. A gente vai vender aqui de 103 do mesmo jeito. 105 pode ser. Whatever. E aqui agora em Manifí, ao invés de a gente comprar de onde a gente estava comprando, a gente vai comprar da fábrica 5. Acho que é essa. Porque não tem ninguém comprando de lá. E assim a gente vai ter um bom supli... Ah! Não vou conseguir falar. A gente vai ter que fazer de novo, né? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Sales. Sales. Ligar. Isso aqui. Isso aqui. Advertising. A gente liga o nosso Advertising melhor aqui, hein? Um pouquinho mais aqui. Por chance, a gente coloca lá do nosso computador. Perfeito, ok? Coisa acontecer. Vamos ver como é que vai ser. Continuar investindo no produto que está dando margem aqui, né, galera? 290. Vamos ficar com 290 aqui para a gente ganhar esse Market Share. Tá bom? Tranquilo, né, galera? Tranquilo. A gente paga um pouquinho mais de custo aqui do frete, né? Que não é o ideal. Mas é a vida. Quanto frete a gente está pagando? Preço 20 frete. Tanta coisa assim. Mas diminui um pouquinho a nossa margem. Em teoria... Teoria... O que é? Vai estar baixo aqui. Aqui tem mais um pouquinho. Interessante. Porque dessa fábrica aqui... Somente aqui, está comprando. Bem interessante. Ok, nosso branding já está bem interessante também. Legal, vamos ver essas outras coisas. Aqui a gente está indo bem. O supply está baixo. Vou colocar um pouquinho mais caro aqui. Vamos colocar 250 também. Para a gente ganhar um pouco mais de grana aqui. Aqui 183 mesmo. Simplesmente porque não tem muito que a gente possa fazer. A gente deve vender 170 unidades ali. Acho que isso aqui eventualmente vai dar grana. Sinceramente, acho. Sinceramente, acho. Isso aqui a gente vai aumentar um pouquinho aqui o treinamento desses caras. Tentar treinar mais a mais aqui. E vamos tentar derrubar o market share dos nossos concorrentes. Principalmente nesses produtos que estão dando mais grana. Isso aqui está quase lá. Vamos ver aqui. Isso aqui. Quase lá também. 3,67 meses. Legal. 3,67. Isso aqui já está acabando. Menos 3,67. Certo? Menos 3,67. A idade de produto está indo para 26. Mas não pode melhorar muito mais do que isso. Está em dois anos também. Daqui um pouquinho a gente vai melhorar bastante a tecnologia. A gente tem que fazer uma versão nova. Continuar a produção. Enfim. Essas coisas. Agora está no automático, salvo engano. Pronto. A gente tem Music Composer. Certo? Certo? A gente tem Music Composer. O que significa que nós podemos abrir mais uma fábrica pequena. Não tem o grana para isso? Tenho. Ok. Vamos fazer mais uma fábrica pequena aqui para o Music Composer. Blue OS. Faz aí. Liga o automático. Automático, por favor. Thank you very much. Talvez esse produto aqui eu venda para todo mundo. Porque eu não sei se eu vou ter espaço para vender. Music Composer. Deixa eu vender aqui um pouquinho mais barato. 79. É mais ou menos isso que a gente está vendendo? Mais ou menos. Aqui. Em você. A gente tem um espaçozinho aqui. Vamos fazer. Perchês. Sale. Liga aqui. E esse perchês a gente vai fazer do nosso Music Composer. Cadê ele? Perfeito. Vende aí. E lá nesse outro lugar a gente também vai começar a vender ele. E aqui a gente vai vender nosso Music Composer. Cadê? Music. Vende aí. Vende mais que está pouco. Ok. Meio caro, né? 180 está ótimo. Sinceramente não sei se está bom mesmo. O que aconteceu? Domizamos o Market de... Dominamos o Market. Ok. De... De áudio. Cara, eu posso deixar isso aqui tão caro assim que a gente vende bem. Ah, pô. 244 é 244. 244. Aí é nóis. Vem que nem está vendendo aqui. Nem está vendendo o negócio, galera. Aqui vendeu bem até. 210, 900, 510. Poderia dar uma olhada no usage, né? Isso aqui eu não estou conseguindo ganhar mercado. O que é bem interessante. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é Manifin. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Produtos. De novo. Isso aqui em computadores. Lá em Manifin. Como é que estão os valores, né? Está vendendo 290. Muito, muito, muito barato. Essa nossa overhaul está lá embaixo porque a gente não tem marketing ainda, né? Nosso maior problema lá é marketing. Mas daqui a pouco vai começar a subir. Então a gente vai começar a ganhar mais grana. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar mais dinheiro no marketing aqui. Um pouquinho mais de grana no marketing. Fazer um pouquinho mais porque a demanda está baixa, né? E de alguma forma o supply também, isso não faz muito sentido. Deixa eu clicar aqui. Viu o supply? É, sei lá. Bem estranho. 005. Isso aqui está correto. Você viu o supply? 005. I don't know, galera. Sinceramente não entendo. Em teoria era para a gente estar fazendo grana. Em teoria. Quem sempre a teoria acompanha, né? Está rolando? Bom, fizemos um sub-go ali de alguma coisa. Ganhamos mais 5 milhões. Ok, é nóis. Ficou muito foda. Nem sei o que eu fiz, mas a gente está ganhando dinheiro. Terminamos 1S. Legal. Não, não terminamos não. Tá bom. Tá bom. Get the rewards. Ó. Thank you. Ah, isso aqui 2 anos e tal. Tranquilo. Vim para cá e... Ah. E... Como é que está aqui? Falta um tempinho ainda, né? 2.66 meses. 2.66 meses. E aqui... Vamos ver aqui. A gente já terminou, certo? Nem está fazendo mais nada. Está desenvolvendo a tecnologia, mas a gente não está fazendo mais nenhum software, certo? Exato. Está onel automático ali, mas tudo bem. Dá uma olhada aqui, galera. Olha só. 79. Aqui a gente está tomando prejuízo. Aqui a gente está fazendo dinheiro. 157 mil, tá vendo? Uma bela grana. A gente não gasta praticamente nada para produzir softwares. E a margem é bem alta. Ali a gente está fazendo dinheiro. A gente está? Não, ainda não. E aqui? Aqui a gente está fazendo grana. Legal. Vamos olhar aqui em você que está fazendo dinheiro. Aparentemente está. Aparentemente está. Ok? Vamos olhar lá no nosso... Cadê? Legal? Aqui? Como é que está aqui? Aqui ainda está no prejuízo, né? Ainda está no prejuízo. A gente ainda não ganhou o market check. Nós gostaríamos aqui. De alguma forma, o supply e a demanda aqui está meio zoada. Sei lá por que, galera. Sinceramente não entendo. Porque a gente tem uma fábrica completamente nova aqui. Fabricando essas coisas. Então, I don't know. Vou aumentar o treinamento disso aqui. Vou aumentar o treinamento para o máximo. Vamos ver se eles conseguem evoluir mais rapidamente, né? A demanda, a produção e tudo mais. Deixa isso aqui acontecer. Legal. 84 branding nessa cidade. Mas aqui... Nosso branding está em quanto? Em 16. Então a gente precisa subir um pouquinho mais esse branding. para conseguir ganhar mais market share. Também tem isso. Também tem isso, galera. Então, por enquanto, é basicamente investimento. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Como é que está aqui? Mifflin. 1.9 anos. E a gente vai conseguir começar a produzir nossos sistemas operacionais. E vai ser insano isso. Vai ser insano. 1.9 anos que eu falei? Não. Meses, galera. What? A marca está meio doidão. Pagou uma bela pancada ali, né? De grana. Ok? Vamos dar uma olhada nas stocks. Se a gente está fazendo grana com stocks ou não. Infinite Play. Fazendo grana aqui. Ganhamos uma bela grana. Agora a Circle Cross. A gente está fazendo uma grana insana. 2.5 milhões já de lucro nessa operação aqui, né? Então, maravilhoso. A Serpentine conseguiu ficar mais barata ainda. Perdeu um pouquinho de dinheiro aqui, né? Um pouquinho de dinheiro. Estava bem barata aquela hora. Agora está insanamente barata. E é isso. Tranquilo. Por enquanto, a gente está no prejú. Não é o ideal. Vou precisar abrir uma fábrica menor daqui a pouco. Talvez emitir mais algumas bonds ou coisas desse tipo. E aí? Aliás. Ok, 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 ok. É isso que eu queria. Vamos lá. Ignora tudo. E aqui nós vamos terminar o RD e começar de ano em ano. Tá? Então, 18, 36. 36 para isso aqui dá 7 pontos de diferença. Hum. Não. A gente vai fazer de ano em ano. Faz de ano em ano aí, por favor. Como é que está, galera? Todo mundo me ama. Vou fazer um pequeno aumento do salário aqui. Principalmente que esse cara aqui está 80, tá vendo? Esse cara aqui está 78. Então, aumenta de todo mundo aí. Tranquilo. Perfeito. E aqui, como é que está? Aqui também eu vou precisar de um aumento para todo mundo. Termina. E vamos fazer de ano em ano. Isso é importante, esse de ano em ano aqui. E aqui, mesma coisa. Aumenta para todo mundo aí. E faz de ano em ano. Tranquilo. E agora, galera, a gente pode fazer nosso sistema operacional, tá? Vou precisar de grana. Vai ter gente. Financial. Actions. Bonds. Faz 10 milhões aí. Uau. Cupom rate é lence. Cupom rate é lence. Quanto que eu preciso para fazer essa fábrica? 1 milhão e 660. 1 milhão e 660. Ah, eu vou pegar aqui 2 milhões. Vou pegar do banco mesmo. 3 milhões, tá? 3 milhões. Pega aí. E vamos. Eu poderia emitir ações? Poderia. Mas eu não quero. Oh, crap. E fora que eu mandei mal aqui também. Que eu não precisava pegar isso aqui agora. Eu ainda tenho que desenvolver o meu novo software. É o computer OS aqui, ó. Para desktop. Dá para customizar o hardware. Uau. Está ali uma coisa que eu não sabia. O ACO OS, com certeza. Faz aí que é nóis. Quando daqui 3 meses só, aquilo ali vai começar a rodar. E por enquanto está parado aqui, inútil. Yay. Dívida. Emiti uma dívida à toa. Tá bom. Tá bom. É se a gente consegue fazer, né? Profit. Se a gente consegue ganhar grana. Aparentemente, não. Aparentemente, estamos perdendo dinheiro aqui na velocidade da luz. Quem sabe daqui a pouco a gente comece a fazer dinheiro. Vamos olhar aqui na Blue Spend. Qual que é o principal produto que está dando grana para eles? O desktop. Eles estão fazendo bastante dinheiro com os computadores também, né? Tipo, muito dinheiro. Uau. Exatamente como, mas eles estão. Sendo que a gente domina o Market Share aqui. A gente está tentando tomar o Market Share aqui em Manifí. Mas aqui, Miflin, ele domina também, né? Então, provavelmente, grande parte da grana dele vem desse lugar aqui. Por enquanto eu não consigo lidar com aquilo lá, galera. Por enquanto não dá. Estou começando a ficar preocupado. A gente está perdendo muito dinheiro. Perdendo muito dinheiro. Como é que está aqui? Para computador aqui não está rolando mesmo, né? Não está rolando. Qualidade, Overhaul está aí de 84. Da cidade de... Cara, tem alguma coisa muito errada. Tudo bem que a gente entrou mais tarde ali, mas não era para estar tão ruim. Como é que está aqui? Qualidade é um pouquinho pior. 290. Branding de 55. Nossa, Overhaul é de 80. Mesmo assim, eles conseguem fazer muito dinheiro. Alguma coisa está bugada, né, galera? Não faz sentido. Está um pouquinho o preço aqui. Vamos ver se desbuga. Porque... Nossa, o branding está alto. Eu vou diminuir um pouquinho aqui com o branding. Diminui aí para 30. 30, ok. Aqui também a mesma coisa. Na outra empresa também nós vamos fazer nisso. Então a gente vai quebrar, galera. Diminui aqui um pouquinho. 2, né? Ok. Diminui também. Aqui. Diminui isso aqui. Para ver se a gente faz grana de novo. Não estou investindo no branding do OAS do cara. Incrivelmente a gente está dominando esse mercado aqui, né? Sistema operacional. Vendendo o sistema operacional do cara. A gente está fazendo mais dinheiro. Que coisa. Isso aqui a gente também está dominando o mercado. Que é bem interessante. Isso aqui. Isso aqui está tranquilo. Cara, a gente faz muito dinheiro com os mobile phones. Eu acho que na verdade a gente faz, galera. Realmente acho que faz. Vamos olhar. Produtos. Mobile phone. Ah, uma bela grana. 2 milhões. O nosso revenue. Na verdade, os profits é só de 900. O Sound Editor está dando mais dinheiro do que esses caras. Interessante. Então, talvez a gente possa dropar esse mobile phone. Definitivamente a gente vai dropar o computer OS. Definitivamente a gente vai. Nós vamos começar a produzir somente coisas para a gente. Legal. E aí? Terminou? Terminou. Oh, God. Tinha terminado. Eu não tinha visto. Tá bom. Então, vamos fazer o A com OS aqui, por favor. Faz o A com OS aí. Automático. Ativa tudo aqui. Perfeito. E a gente vai começar a produzir. Nova. Nosso novo produto. Music Composer. Pro A com OS. A com OS. Mais aí. E aqui? Vamos começar a produzir o A com OS. Vai vender bem barato. Bem, bem, bem barato. Insanamente barato para ganhar market share. E aí? Ok. Pronto. Vamos pausar. Eu quero... Então, deveria vender só internamente isso aqui. Hum... Deixa eu olhar uma coisa, galera. De quanto eu consigo comprar o A com OS deles para revender? E o supplier é de 72,99. De alguma forma fica mais barato vindo para mim. Mas é de 72,99. Tá bom. Então, aqui, galera. O que eu vou fazer? Eu vou vender, tipo, de 35. Tá? E eu vou deixar isso aqui aberto. Esse O A com OS. Eu vou parar de vender o OS deles. Eu vou parar de vender o OS deles. Cadê? Ok. Vou parar de vender o Blue OS. Nós vamos vender o A com OS aqui. Tá bom? Deixa isso aqui acontecer. Eu vou trocar aqui. Fiquei lá do outro lado já também. Enfim. Ok. Aqui eu já não estava vendendo, certo? Certo. E aqui eu quero... Sales, sales. Ok. E aqui nós vamos comprar o nosso OS também. A gente vai vender isso aqui insanamente barato. Fala. Deixa eu vender aqui, por favor. Infelizmente, a gente não está investindo tanto em marketing assim, né? Porque senão a gente estaria perdendo grana. Cara, isso aqui eu vou vender de, tipo, 61. Isso aqui é para estourar os caras. Vender mais barato do que ele compra no negócio. Do que ele vende na própria fábrica dele. E aí? Cara, limpa esses estoques aqui de Blue. Não quero vender Blue OS. Quero vender o A com OS. Obrigado. Mesmo... Ops. Mesma coisa aqui. Eu vou vender lá de 50. Vende de 50, hein? Para estourar, meu. Tenho o sales. Pronto. Agora sim. Agora sim, galera. Agora a gente vai estourar de vender o A com OS. Daqui a pouco a gente também vai trocar isso com a caçada e tudo mais. Começar a produzir só o nosso. Aqui? Quase lá? Não. Ainda longe. Ok. Fazendo grana? Ainda não. Tem ninguém comprando a gente? Só a gente mesmo. Beleza. Tá conseguindo ganhar market share? Aparentemente não. Ah, esse é o problema de chegar atrasado nos negócios, galera. Esse é o problema de chegar atrasado nos negócios. Aqui em Minifil a gente tem que estar vendendo bem. Tem que estar vendendo bem. Em Palford, Palford's View, a gente está começando a ganhar market share. Legal. E Mifil, infelizmente, nós não trabalhamos lá, né? A gente não tem um alcance lá. Então, isso tá ok. 50, 61 aqui. Vendo até mais barato. A gente está vendendo 54. Bem agressivo. Bem agressivo. E provavelmente grande parte do nosso lucro vai vir aqui, né? 35 aqui a gente está comprando. Isso significa que o Aquos a gente paga 54 por algum motivo. No supplier. 35 mais 81. Tá errado, né? Preço de custo aqui tá errado. Agora tá correto. Quando eu clico aqui tá errado. Sinceramente não entendo por quê. Mas, infelizmente, não tem tanta demanda assim ainda pro nosso produto, né, galera? Aquilo ali vai tirar uma bela parcela do lucro desse cara. Legal, né, galera? Legal. A gente tá crescendo ali tranquilo, né? Tá bacana. Tá fazendo mais um software aqui agora. Pro nosso... Vai pra 59. Qualidade do nosso Composer vai ser melhor. Interessante. A gente tá melhorando a qualidade dos nossos produtos aqui que a gente vai vender pro nosso sistema operacional, né? Então, isso tá ok também. E, eventualmente, nós vamos começar... Ah, a demanda tá... What? Pera. Oh, não! Ah, agora eu entendi. Você não tá conseguindo produzir a quantidade de CPU necessária pra atender as duas fábricas. Por isso que eu estou estagnado. Por isso que eu estou estagnado, galera. Por isso que eu não consigo produzir mais computadores do que a gente já tá produzindo. Olha só. Não tem itens aqui, tá vendo? Ah... Também que eu vi isso aqui. As caras precisam evoluir. Ok. Galera. Estamos fazendo lucro, né? Não tá absurdo. Não tá absurdo. Ah... Eu já apresentei estratégias mais lucrativas aqui pra vocês. Mas, eventualmente, isso aqui é uma estratégia que dá pra dar uma brincada. Certo? Ah... Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço, Tuaque. Até mais.